Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega com informações pra gente sobre escorpiões em Três Lagoas. Rodrigo, infelizmente nesta semana nós falamos aqui que uma criança morreu após ser picada por escorpião em Paranaíba, cidade aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Já foram duas mortes neste ano por picada de escorpião aqui no estado, uma em Cacilândia, uma em Paranaíba. A situação, ela preocupa e isso fez com que a Secretaria de Saúde emitisse uma alerta para o surgimento de escorpiões, inclusive aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Bom dia, Ana, você e a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Olha só, pra simplificar isso que nós vamos falar agora, olha só onde eu estou. Eu tô aqui num terreno, Ana, só pra você ter uma noção, eu tenho 1,75m. O mato ultrapassa a minha altura, então provavelmente aqui 1,80m. Essa é a situação que muitos terrenos aqui de Três Lagoas se encontram. E como você mesmo disse, nós viemos falando bastante sobre esses terrenos, tanto a questão da dengue agora também, quanto a questão dos escorpiões. Ontem a Prefeitura lançou no seu site um alerta sobre o aumento desses casos. Como você falou, em abril nós tivemos 20 ocorrências, vários bairros, várias ligações também, falando o que encontraram em casa. E segundo o Centro de Controle de Zoonoses, a orientação é que as pessoas mantenham esses quintais, mantenham esses terrenos limpos, pra que evitem animais peçoentos, principalmente baratas, porque a principal fonte de alimento do escorpião é a barata, né? E você que de repente foi picado, a orientação é a seguinte, ligue imediatamente para o SAMU 192, ou então se encaminhe ao Hospital Auxiliadora, que é referência, lá você encontra o soro específico para o tratamento, né? E aí que você também, imediatamente, informe a Prefeitura, pra que a Prefeitura faça o registro desta ocorrência, pra que faça uma busca ativa, um mutirão no bairro onde foi registrado essa ocorrência. Olha só, Ana, só pra você ter uma ideia, nós estamos aqui no Jardim Alvorada, dá uma olhadinha só no tamanho do mato que está nesse terreno. A situação é bem complicada. Por isso que nós falamos sempre, volta a dizer, a questão dos cuidados. Outra coisa também, a Prefeitura está fiscalizando esses terrenos, né? Aí o rapaz, o cara não limpa o terreno, é montado e aí complica a situação, né? Então, pra que você não se enquadre nessa situação, pra que você não tenha esse problema, vamos deixar os terrenos limpinhos, principalmente os quintais, né? Cuidar aí com água parada, água acumulada, pra gente tentar eliminar de vez o mosquito da dengue, que nessa época também casos aí que estão oscilando, né? E agora os casos de escorpiões, picadas por escorpiões, aqui no nosso município. Ana, eu volto com você. E agora os casos de escorpiões, picadas por escorpiões, aqui no nosso canal,